Olá pessoas lindas, maravilhosas! O que eu vou ensinar hoje aqui é algo bem forte, bem poderoso, que pode até ter agressão, tá? O pau vai comer sim, entre essas duas pessoas. Ah, mas você vem aqui pra ensinar o mal. Não, gente, não é isso, tá? A pessoa que tá assistindo esse vídeo tá sofrendo demais, demais da conta. Seja com o filho que tá usando droga, tá? Seja pra o marido que tá ficando com outra pessoa e essa pessoa tá fazendo inferno da vida dela. Então, a gente tem que dar um basta nisso, tá? Tem que dar um basta realmente e fazer essas pessoas separarem de vez. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel, tá? Sem linha e sem pauta, tá bom? E vai fazer isso aqui, ó. De um lado, você vai colocar o nome de uma pessoa e do outro, o nome da outra. Mas eu não tenho o nome do rival, eu não tenho o nome dessa pessoa que tá fazendo mal ao meu filho, tá? Eu não tenho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai botar o fulano de tal e três cruz, exatamente desse jeito aqui. De preferência com a caneta vermelha. Assim, ó. Fulano de tal e três cruz, certo? E aí, você vai fazer o quê? Você vai botar aqui em um prato e lembre, fora de casa, tá gente? Não faça isso dentro de casa. Você vai firmar uma vela branca, tá? Firmar essa vela branca em cima do nome e você vai botar ao lado aqui, ó. Encher, tá? De pimenta do reino, tá bom? Que é pra quê? É pra ter briga feia mesmo, tá? Vai ter muita briga. Ah, cigana, mas eu não tenho pimenta assim. Eu tenho aquelas pimentas de molho. Então, joga aqui a pimenta de molho, tá? Gente, se você já fez tudo, tá? Já fez nada, 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 deu certo. Então, pode até ser que fizeram alguma coisa, um trabalho pra separar vocês, pra pessoa ir embora. Então, você tá precisando, sim, de um trabalho espiritual, tá? Pra trazer o seu amor de volta. Que, gente, trabalho espiritual não falha, tá? Não falha. Os trabalhos, eles custam 50 reais. São trabalhos coletivos. A gente trabalha com magia branca, tá? A gente não trabalha com sacrifício de animal, não. E outra coisa, é... Fazendo separação também. E é muito importante que eu mando o vídeo pra vocês verem que o trabalho foi feito, tá bom? Então, chama aqui, tá? É... No WhatsApp, que eu tiro suas dúvidas e a gente acerta tudo certinho, tá? Porque nada de você tá se humilhando, tá bom? Chega! Ó, então, você vai acender a vela, botou a pimenta aqui e o couro vai comer, tá? Vai pedir alguém? Não, vai não. Nem precisa, ó. Quando a vela acabar de queimar, você junta tudo que sobrou, joga no lixo e o prato você lava e usa normalmente. Tá certo? Então, é isso, meus amores. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo, beijo. Que, Pai, Oxalá, te abençoe sempre. E se você tá passando por uma situação bem ruim, acredite que vai passar, tá? Tchau, tchau. Tchau.